Ae Marquinhos bicho doido, bigolazinho como é que tá? Cante meu filho na mão do papai, cante Ae Marquinhos, aqui não tem besteira não, viu Marquinhos? Levou uma queda ontem, ó, empedurou, ó Que é o bigola, menino Do papai Ae É nóis, viu meu filho? Seu bigol dele tá ficando daquele jeito, é nóis Ixtelar 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 Obrigado.